Joana! Ah, olá! Olá, tudo bem? Estou a treinar com a tuna? Olha, ontem esqueciste este livro lá em casa, não sei. Ia dar ajuda a Dória. Olha, por acaso, estava mesmo a precisar dele. Nós temos que contar uma história. E por acaso, eu lembro-me de ter visto na internet. Era mesmo gira. Peraí, posso? Podes, podes. Um dos valores é a educação. Algo que todos devemos ter. Mostra a viva canção. E ajuda-nos a crescer. Seguridade é ajudar e apoiar. Estar lá só para ouvir. Pois um sorriso vamos conquistar. Sempre. Sem nada a pedir. Com palavras e gestos. Se define o carinho. Com alguém ao nosso lado. Aprendemos o caminho. Todos querem respeito. Todos o merecem ter. Não desrespeites ninguém. Se não, o seu respeito vais receber. Amor é loucura. Que leva à ternura. E é loucura. Porque é o interior.